Como é que deveria ficar um circuito de tomada dupla quando você contrata um profissional qualificado que respeita as normas ABNT NBR 5410? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Esta é a rapidinha na elétrica com o Davi de hoje e tem por objetivo simplesmente demonstrar como deveria ficar um circuito de duas tomadas ou com duas tomadas feita por um profissional qualificado da elétrica. Visitem os meus canais no YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. No futuro eu vou postar um vídeo mais completo com essa informação. Nesse aqui eu vou apenas demonstrar como é que fica aproximadamente o trabalho, né? Como é que fica o trabalho de um profissional qualificado da elétrica. O que ele faz? O que ele segue? Podemos ver aqui que se trata de uma tomada dupla ou duas tomadas de 10 amperes. Podemos ver aqui que esse profissional usou a cor azul para o neutro, usou a cor verde para o aterramento e aqui como fazem ele usou a cor preta. Ao invés de passar os fios reto aqui, direto, igual muitos profissionais fazem, ele passou aqui uma ramificação aqui, porque o fio ele não pode estar direto. Tem outras maneiras de fazer isso aqui, tem várias maneiras de fazer. Essa não é a melhor que existe. Tem outras maneiras mais fáceis, com esses contornos aqui menores para caber na caixinha e também aqui ao invés de passar um fio único aqui, eu posso colocar aqui conectores rápidos que existem no mercado. Então é mais ou menos assim que fica o trabalho de um profissional que respeita as normas, norma de cores, norma de segurança e dimensionamento de fios e cabos. Esse era o principal objetivo desse vídeo, demonstrar esse circuito de tomadas. Eu peço a todos os participantes que ao visitarem meus canais, ativem o sininho, se inscrevam, compartilhem suas redes sociais, porque quando o YouTube percebe que há essa interação entre o canal e os participantes, o YouTube passa a divulgar mais, tanto o vídeo quanto o canal, para mais pessoas. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Simples assim. Amém.